Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje, gente, eu vim compartilhar com vocês mais um dia da nossa rotina, tá bom? Vou mostrar pra vocês também, né gente, que a gente foi lá pra praia pra pescar, eu gravei lá um pouquinho pra vocês. E também quando a gente chegou em casa, tá gente? Eu tô gravando essa intro aqui depois, porque a gente já foi meio atrasado. E não deu pra mim gravar a introdução, eu tô gravando agora. E aí vocês vão acompanhar, tá bom gente, essa parte aí da praia e eu vou continuar o vlog hoje, gente, dia 25, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem, então já deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partinho com vocês. Então, vem comigo! Já chegamos aqui, gente, na praia, a gente veio desse outro lado, ó. A Ruth tá aqui, gente, ó. Oi, gente! Esse outro lado aqui, gente, ó, tem mais pé de coco, tá vendo? E é mais verdinho, ó. Aí depois eu vou mostrar o mar pra vocês também. Ó, gente, deixamos o carro ali, ó. Olha como é essa parte, gente. Ó os cachorros, gente. Olha como é isso, né? Os cachorros, gente. Usamos ali, arrumando a rede. Minha mãe tá aqui também, gente, ó. 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 Ó, gente, que bonitinho. Ai, que fofinho. Ei. Tá ali, gente, os amiguinhos dele, ó. Que foi, neném? Ó, gente, ele fica aqui e os outros estão lá, ó. Ó. Que foi? Gente, esse daqui maior me lembrou muito do tataná que a gente tinha, ó. Gente, acabamos de dar um lance, né? Aí agora eles vão dar outro. A gente veio aqui no carro, né? Pra lanchar. A gente ainda não tomou café da manhã, gente, ó. Aqui tem pãozinho. Tá vendo, gente? Com manteiga. E aqui tem essa bolachinha que minha mãe fez ontem, ó. Pra gente trazer também. Já tem receita aqui no canal, tá bom, gente? Eu vou deixar aí nos cards pra vocês verem. Então a gente vai lanchar aqui, ó. Isso aqui também é pãozinho caseiro, gente, que minha mãe fez. Ó. A gente vai dar mais outro lance. E aí quando chegar em casa eu mostro pra vocês, tá bom? Os peixes que a gente pegou. Vem, Clara. Olha a felicidade, gente. E aí, Ná. Que forma, princesa. Ô, meu Deus. Ei. Clara. Clara. Eita, princesa. Ai, gente. Esses dois são demais, olha. Olha aí, gente. O peixe que a gente trouxe, ó. A gente deu quatro lances. Olha aí, gente. Aí tem esses daqui, ó. Maiorzinho. Tem os menorzinhos. Daí que minha mãe faz pros meninos. Então é bom, gente. Eles gostam muito. Ó. Aí agora a gente vai lavar tudo, né, gente? Pra poder tratar um pouco. E os outros minha mãe vai congelar, né? Pra ela ir tratando aí durante a semana. E ir fazendo pros meninos. Que aí eu gosto de fazer um molhinho bem gostosinho, gente. Eles amam. Ah, deixa eu mostrar pra vocês também, gente. O chiqueiro. Gente, esses dias tava chovendo demais. E aí deu um vento bem forte, gente. O chiqueiro caiu. Vocês lembram, né? Que era vários pauzinhos assim, gente. Caiu tudo. E aí agora a minha mãe fez a coberturinha pra esse lado de cá, ó. Que antes era ali. Aí ela e meu pai arrumou, né? E colocou essa tela. Mas, gente. A Clara fica rasgando. E fica entrando lá dentro, gente. Ó. Vocês podem ver. Tudo aqui os nozinhos que a gente tá dando, ó. Por causa que a Clara tá rasgando, gente. Ó. Tá vendo? Aí eles tão aqui, gente. Agora. Ó. Querendo pegar o outro. Aí ficou assim, gente. Agora a coberturinha aqui desse lado. Ó. Toda essa parte aqui, ó. Vou mostrar pra vocês de longe. Ó aí, gente. De longe como que ficou, ó. Toda essa tela. Mas a Clara só tá rasgando, gente. Então não sei o que a gente vai fazer. Até desse outro lado aqui, ó. Ficou bem legal, né, gente? Ai, meu Deus. Que menina mais bonita. Ó, gente. Essa menina tá demais, gente. Ela gosta muito de mexer nas coisas. Ela gosta de ficar rasgando as coisas. Mexendo. Gente, é demais. Ó os outros dois, gente. Tava aqui olhando. Ei. Você gosta de ver, né? Todo dia, gente, ele vem aqui. Fica paradinho aqui na porta, gente. Olhando pros pintinhos. Até que tá lá que ele é bem quietinho, gente. Ele não mexe assim, não. Mas esses dias ele entrou também. Porque ele vai na onda da Clara. Ele pega e entra. É, gente. Trouxemos também aqui, ó. Um pouquinho de camarãozinho. Tá vendo, gente? Aí enquanto a minha mãe tá lá tratando os peixes, né? Eu vou aqui colocar pra cozinhar. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Aí eu vou colocar aqui, gente. Nessa panelinha, ó. Já lavei, tá? E a gente também tirou as cabeças dele. Ó, gente. Coloquei aqui. Aí agora eu vou cobrir de água, tá bom? E depois eu vou colocar sal. É muito simples, gente. Coloquei bem pouquinho água, tá, gente? Porque esse camarão aqui da praia, rapidinho, ele fica douradinho. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de sal. E é isso aí, gente. Agora eu vou deixar aqui, ó. Aí a água vai secando. A gente vai ir mexendo ele. Depois eu mostro pra vocês como que vai ficar, tá bom? Ó como já tá ficando, gente. Esperar ele dourar mais um pouquinho. Secar um pouquinho mais essa água aqui, ó. Aí, gente. Eu vou aproveitar aqui, ó. Pra fazer também arroz. Porque a mamãe vai fazer inhame, gente. Só que eu e a Ruti não é muito chegada, né? Então a gente vai fazer arroz. Porque já fica pra agora e pra janta também, né? Já vou colocar o sal aqui, ó. No arroz. E vou também... Refogar o alho, gente. Hoje. A gente não costuma sempre, né, gente? Ficar refogando o alho pra evitar mesmo o óleo. Só que hoje, gente, deu vontade de fazer assim. Então eu vou fritar ali o alho, né? No óleo. E depois colocar o arroz pra refogar. Ó, gente. O alho tá bem douradinho. Vou colocar o arroz. Então eu vou deixar aí o arroz refogando um pouquinho, tá bom, gente? Pra depois colocar água. Prontinho, gente. Agora eu vou deixar aqui cozinhando, né? Depois eu mostro pra vocês. Aqui já tá o nosso camarão, gente, ó. Eu escorri um pouquinho da água dele. Tá pra ir mais rápido, ó. Mas também é rapidinho, tá, gente? Gente, eu vou deixar aqui, ó. Pra dar uma fritadinha. E aí, gente, quando estiver tudo pronto, eu vou montar o meu prato e mostrar pra vocês como ficou cada coisa, tá bom? Minha mãe também tá fazendo peixe de coco. Tá aqui, gente, ó. O peixe de coco, ó. Bem temperadinho. Aí depois eu mostro pra vocês também. Ó, gente, o almoço do meu pai já ficou pronto. Ele vai comer inhame. Olha, gente. Minha mãe já cozinhou, né, o inhame. E também, ó. Já ficou pronta aqui a moqueca de peixe, gente. Olha. Muito bom, né, gente? Aí agora, gente, eu vou vir aqui, ó. Pegar uma pimenta pro meu pai, gente. Olha aqui, ó. Pé de pimenta. Pegar só daqui, gente. Deixa nos comentários se vocês gostam de pimenta. Olha aqui, gente, a pimenta. Minha mãe vai partir aqui, ó. O cheiro dela é bem forte, gente. Já coloquei aqui, gente, meu almoço, ó. O arroz branco. Aí aqui tá o camarão. Gente, quem quiser colocar óleo, pode colocar, tá bom? Mas a gente gosta assim mesmo, ó. E aqui tá o peixe de coco que minha mãe fez. Tá, gente? Vai almoçar aqui e depois eu volto com vocês. Bom, gente. Hoje já é dia 25 de maio, né? E já era pra mim ter postado esse vídeo aqui, né, gente? Só que eu ia postar ele junto com o vídeo falando da carta. Só que eu tinha perguntado pra vocês lá no Instagram. E vocês disseram que iria ser parado, né, o vídeo da carta. Por isso que eu postei aí no vídeo anterior. Então aí eu vou continuar esse vlog pra vocês hoje, tá bom? E pra quem não viu o vídeo da carta, gente, vou deixar aí nos cards pra vocês verem, tá bom, gente? Ficou muito legal. É, eu falei pra vocês também como eu verifiquei o meu pin antes de a minha carta chegar. Porque ela chegou atrasada. Então quem não viu, vai lá ver, tá bom, gente? E hoje, gente, dia 25. É o aniversário da Clara, gente. Tá fazendo um ano, gente. Graças a Deus, gente. Um ano aí de saúde, de alegria. Muita felicidade pra gente também. E eu vou deixar aí nos cards também pra vocês o vídeo de quando a gente adotou ela, gente. Bem pequenininha. Mostrei tudinho pra vocês, tá bom? E aí eu vou mostrar ela pra vocês hoje, tá bom, gente? Pra vocês verem aí também a diferença, gente. Como ela cresceu, gente. Tá enorme. Graças a Deus, né, gente? Eu vou mostrar ela pra vocês, tá bom? Mas antes aí, né, gente, de eu mostrar a Clara pra vocês. Mais uma vez, gente, agradeço a vocês, tá bom? Por todos os comentários, gente, que eu recebi aí no último vídeo, né? Que eu falei da carta, gente. Fiquei muito feliz mesmo com os comentários aqui do vídeo, né? E também lá no meu Instagram, gente. Recebi direct, comentário na foto que eu postei lá. Gente, muito obrigada, tá bom? A gente fica muito feliz, assim, né, gente? De ver que vocês também se alegram aí com a nossa conquista, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. E que Deus abençoe muito cada um de vocês. Achei, gente, essa princesinha. Tomou banho, já tá aí, Clara, na areia. Ó, gente, tá fazendo um ano hoje. Né, minha princesona? Ó o Nali, gente, ó. Ó, gente, essa menininha aqui, ó. Que coisa mais linda. Tá no colo, gente, só assim pra pegar ela. Tá demais, gente, só corre. Claro, olha aqui pra mãe. Olha aqui pra mamãe. Parabéns, princesa, pelo seu aniversário. Que coisa mais linda, baboy. Olha esses olhos, gente, que coisa linda. É que ela tá olhando, gente, a Naka tá ali, ó. A Naka tá ali nas canas, gente, ela quer ir pra lá. É muito difícil, gente, gravar a Clara sozinha, porque ela não para. Olha isso. É o dia inteiro, gente, esses dois brincando desse jeito. Êêê! Tem que colocar a coleira do Tanaka, gente. O que que tá com esse negócio na boca, Clara? Negócio de cana, gente, olha isso. Ela ama ficar mastigando isso. Minha mãe já tá aqui, gente, ó, cortando uma cana. Pra Clara chupar, gente, porque ela ama. Olha o tamanho, gente. Já tá aqui, princesa. Ó, gente, ela tava lá dentro dormindo. Veio correndo, ela ama cana. Vamos descascar aqui. É boa descascar. É, ó. Bem bonita, né, gente, essa cana, ó. É qual, mãe, essa? É cana caiana, gente, essa daqui. É molinho. Ela fica em cima. Como ama, gente, olha isso. Ainda joga o bagaço fora, gente, olha isso. Ó, gente, joga o bagaço fora. E eu também não perco o tempo, né, gente? Eu vou chupar aqui, ó. Tanaka tá lá no portão, gente, ó. Latindo pros meninos ficarem correndo na rua. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar, né, essa rotina com a gente. Se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Comenta aí embaixo também o que vocês acharam. Compartilha com todo mundo pra gente alcançar a nossa meta de 3 mil inscritos, tá bom? E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de parte 1 com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!